Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Najalou, sejam muito bem-vindos ao canal. E pra quem não for inscrito ainda, eu já peço, se inscreva, curta e compartilhe nesse vídeo, que hoje eu venho com um tema muito sério pra vocês, que de acordo com os meus atendimentos e algumas perguntas que eu obtive no meu direct do Instagram, eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês. As perguntas foram de acordo com o que são narcisistas, abusos narcisistas. E aqui eu venho mostrar pra vocês que existem vários tipos de narcisistas, mas independente do tipo de narcisista, o modo operandi que eles têm praticamente são todos iguais. na fase da conquista, durante o relacionamento, e eles, todos eles vão usar vários métodos, várias formas, dependendo da situação do momento ou a necessidade dele perante a você, tá? No geral, narcisistas, eles são vampiros emocionais, são psicopatas do coração. E ambos, pra te conquistar, eles vão agir da seguinte forma. Primeiro, eles vão virar vítima. Não importa se ele acabou de te conhecer, não importa se ele já te conhecia. O que eles fazem? Uma pequena conversa com você, ele já vai saber se você é a pessoa certa pra eles. Qual suprimento você pode gerar pra eles? Porque eles vivem de suprimentos. Narcisistas são pessoas vazias emocionais. E eles, pra te conquistar, eles vão estar ali disponíveis a você. Eles vão te dar atenção. Sempre que você precisar, eles vão estar disponíveis. Eles vão resolver o seu problema ou vão te ajudar a resolver o problema. Vão te mandar mensagens, assim, de conquista mesmo. Aquela coisa bem de um príncipe ou uma princesa. Aquela coisa que vai encher o seu ego. Vão te mandar mensagens de galanteios. Você é a pessoa maravilhosa. Eu devia ter conhecido você há muito tempo antes. Nossa, você gosta das mesmas coisas que eu. Se você precisar ligar pra ele e falar com ele, se for pra você, ele passa a noite todinha conversando com você. Aquele ombro, amigo. Aquela pessoa que você imaginou que jamais existiria na face da Terra. É o que você conheceu. É tudo que você gostaria de ouvir. Você vai ouvir desses psicopatas do coração. E, gente, não se engane. Narcisistas não amam ninguém. Narcisistas não têm empatia por ninguém. Eles não se importam com o sentimento dos outros. Eles não estão nem aí pra o que você tá sentindo, o que você tá falando. Ele só quer mesmo te absorver as informações que ele precisa pra saber como é que ele vai lidar com você. É pra te conquistar mesmo. E quando ele perceber que já conseguiu o que queria, que te conquistou, que você confia nele plenamente. Gente, eu falo nele, mas é nele ou nela que existem mulheres também, tá? Então, quando ele perceber que você confia nele plenamente, que ele é tudo que você sonhou, que você tá ali naquela posição de agora eu encontrei a pessoa correta pra mim, pensa como eu, age como eu, vai vir sonhos, vai vir muitas coisas. Quando ele perceber isso, como é que vai começar o problema mais sério da tua vida? Porque ele vai começar a mudar com você. Ele já não vai estar mais tão disponível. Aquelas mensagens que você recebia, seja um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, como você tá hoje, como é que foi o seu dia, não vai existir mais. Vai começar ir reduzindo isso. Ele já não vai estar tanto tempo disponível pra você, porque ele já tá correndo atrás do que ele quer, porque todos eles, no fundo, o que eles querem é atingir os propósitos e objetivos dele. E eles precisam de você pra isso. Você pode, às vezes, não ter nada, nem ter financeiro. Você pode, mas você tem alguma coisa, a sua empatia, a sua forma de ser, o se importar, o tá ali, o empurrar, o, como é que vai lá, o motivar, o incentivar a fazer as coisas. Você é essa pessoa do bem, pra ele já é o suprimento. Vocês estão entendendo como que funciona? E quando isso acontecer, gente, vai começar essa parte, que é a desvalorização. Nesse momento, quando você começar a observar que a pessoa não te manda um bom dia, não te manda mais um boa tarde, não te manda uma boa noite, quando você liga muitas agora, eu não posso falar, falo com você depois, depois eu te ligo. Tô resolvendo um negócio aqui. Ó, tô com um problema aqui. Você vai começar a se questionar. Mas como assim? Essa pessoa, que comigo era tão carinhoso, tão amável, poxa, agora tá mudando comigo? O que que tá acontecendo? Você vai começar a se questionar. E você vai chegar a um ponto de achar que o problema tá em você, que não é nele. Que algo você fez. Você fez alguma coisa que fez essa pessoa mudar. Como assim ela perdeu isso por mim? Como que a gente não tá mais? Nossos planos, nossos sonhos, como assim já tá? Ele não tem mais tempo pra gente conversar. E é onde você vai começar a ter uma dissonância cognitiva que você vai começar a se perder nesse relacionamento que, entre aspas, você já está presa na teia da aranha, nesse emaranhado dessa aranha venenosa que só veio pra sugar a sua energia enquanto ele vai dando continuidade na vida dele porque você não tem mais importância. Gente, isso é feito diariamente, não é de uma vez. esses psicopatas do coração, esses narcisistas, eles são pessoas diabólicas, maquiavélicas e não pense você que ele está fazendo isso inconscientemente, não. Eles têm total consciência de como eles estão agindo com você. Então, por favor, se você observar que está acontecendo alguma coisa errada no seu relacionamento, se você estiver sentindo algo estranho, gente, é muita coisa que você tem que observar, são fatores. Então, se você estiver observando isso, se você estiver sentindo alguma coisa, tenha certeza, você está num relacionamento abusivo ou com um narcisista. e isso é muito sério. Eu espero ter ajudado nesse vídeo, aguarde um próximo que eu vou vir falar mais sobre alguns tipos de narcisistas, como, mais um pouquinho como eles operam. Caso precise de ajuda, eu sou terapeuta cognitiva comportamental, tem aqui na descrição do vídeo o meu e-mail, tem o meu Instagram, se quiser mande um direct que eu estou aqui para ajudar vocês. Boa sorte a todos, sejam muito bem-vindos ao canal e mais uma vez eu peço, se inscrevam, curtam e compartilhem esse vídeo e os demais, gente, porque esse assunto é muito importante, tem muita gente que não tem conhecimento e eu estou aqui para ajudar. Fiquem com Deus, gratidão a todos e até o próximo vídeo. o próximo vídeo e o próximo vídeo o próximo vídeo